O meu nome é Ivo Faria, eu estou a explorar aqui o restaurante do Lomos Club, inserido no pavilhão desportivo da Quinta dos Lomos. Venho por este meio a anunciar o meu apoio ao candidato Nuno Alves para a união de freguesias de Carcavelos e Paredes. Eu estou inserido aqui na comunidade desde que nasci, a minha família é das mais antigas da Quinta dos Lomos e temos muito carinho pela nossa terra e acho que o nosso candidato é uma pessoa que tem carinho e que toma conta de todos nós e espero que ele continue o bom trabalho que tem feito nestes últimos quatro anos e tem todo o meu apoio e da minha família para o novo mandato da União de Freguesia de Carcavelos e Paredes.